Oi gente, tudo beleza? Eu espero que sim, bom, tô aqui pra fazer um novo conteúdo pra vocês, então fica ligadinho no vídeo do começo ou até o final. Não esquece de deixar um likezinho pra mim aí que vai estar me ajudando muito, beleza? E escreve beleza nos comentários. Bom, gente, tô aqui com esse corvo, né? O Adopt me atualizou, com licença, por sinal, o Adopt me atualizou aí para o mapa de outono, cara. Esse mapa maravilhoso que fica num tom de laranja, assim, né? Muito bonito, um dos meus preferidos, né, cara? Acho que eu já falei da minha lista infinita de preferidos, né? Esse aqui é um dos meus preferidos. Bom, gente, eu vou estar te falando um assunto aí, né, muito sério aí, que é o quê, cara? A possibilidade de um novo mapa, isso mesmo, mas como assim, mas, hein, amor? Bom, eu vou estar te falando algumas coisas, né, gente? Porque tudo, tudo não dá pra falar, mas algumas coisas, graças a Deus, dá pra falar, né, gente? Aí o que que acontece? Eu vou fazer o quê? Onde é que eu estou indo com esse corvo? Tô dando moradia nos pads que tem no servidor. Aliás, pra quem será que vai os dois corvos, cara? Hum, gente, pra quem será que vai esses corvos? Bom, isso ainda, por enquanto, é um mistério. Você está participando bem ativamente dos meus dois canais? Você fez tudo o que eu pedi na descrição do vídeo, então você tem uma boa chance. Bom, gente, a gente vai fazer o quê primeiro? Vamos entrar aqui, que isso aqui é o quê, cara? O que que é esse lugar? Bom, esse lugarzinho aqui, entre aspas, um lugarzinho secreto, pode estar sendo a premissa do quê, Mazinha, amor? De um novo bairro que está chegando no Adoptim. Gente, isso aqui eu tenho autorização pra falar. Porém, não vou mostrar o print screen que eu tirei, porque eu sei que o dono do Adoptim não gosta quando a gente faz isso, né? Basicamente, ele fez um postzinho, o Yuri fez um post na comunidade dele sobre isso, né? Eu até fui lá e disse, Yuri, eu já estava fazendo um vídeo sobre isso, né? O que que acontece, gente, ó? Acontece o seguinte, gente. Ele postou se a gente gostaria, enfim, que tivesse um novo bairro, que ia ter um novo bairro, enfim. Aí ele apagou logo depois, gente. Gente, eu sei que esse tipo de post, eles não gostam que as pessoas printem e fiquem repostando. Por quê? Porque não foi decidido ainda. Então, quando as pessoas fazem isso, eles não gostam. Então, por isso, eu quando eu printo, eu guardo, né, gente? Nem tudo eu mostro. Por quê? Porque eu já sei que não gostam, né? Gente, não vamos irritar eles. Então, basicamente, algumas pessoas printam aí porque não sabem e colocam na internet, né? Aí, basicamente, é o que é, gente? Aí fica aquelas teorias. Bom, o que que acontece, Mazinha, amor? Vai vir um novo mapa? Bom, foi falado em vir um novo mapa? Sim, gente. Que seria um novo bairro, na verdade, né? Talvez por isso tenha essa partezinha aqui, né, gente? Que teria sido, talvez, entre aspas, um spoiler para o novo bairro que estaria chegando. Porém, gente, não foi decidido nada, beleza? Então, assim, quando a gente vê uma coisa, assim, né, gente? Que o dono foi lá, postou e apagou, gente. É porque eles não têm certeza se vai vir. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Porque até eles falarem, até chegar no jogo, demora muito. Porque tem muita coisa pra acontecer, né? E, basicamente, eles fizeram essa partezinha aqui, né, gente? Que seria o bairro do Adopt Me, né? Um novo bairro aqui quando a gente sai pra fora do hospital, né? Aqui, ó, o bairro... Aliás, novo não, antigo, né, gente? O antigo. Então, daí foi falado que seria feito um novo bairro. Mas tem muita atualização pra estar trazendo pro jogo. Então, eles estão fazendo o quê? Estão escolhendo. Isso mesmo, gente, ó. Vou abrir a real pra vocês. Um mega spoiler. Eles estão escolhendo. Muita coisa pra fazer. Certo. Porém, nem tudo dá pra trazer, né? Eles estão trazendo algumas coisas por vez. Mas estão escolhendo a qual atualização colocar. Vocês entenderam até agora? Então, assim, aquele post dele é verdade. Sim, ele apagou. Também é verdade. E aí, o que que acontece, gente? Vai acontecer que pode ser que venha, então, um novo mapa. Que seria um outro bairro. E eu acho que seria bem interessante pro jogo. Portanto, eu disse sim, gente. Vamos ver o que que vai acontecer aí. Será que vai estar vindo mesmo? Vou te contar algumas coisinhas aí nos próximos dias, beleza? Fica de olho aqui no canal. Canal de notícia verdadeira da influência oficial do Adopt Me. Cara, é isso mesmo. Que der pra falar, eu falo. Que não der, não falo, né, gente? Bom, agora eu vou estar comprando dois pets na nova atualização, né? Gente, essa atualização vem de vez em quando. Que é a atualização das lojinhas, né? E eu vou estar tentando comprar aqui o pet. É o pet fazão preto, gente. Que esse aí eu ainda não consegui, né? Então, toda vez que vem essa atualização, eu venho aqui e compro uns trigos. Cara, a maior paciência do mundo, né? Em algum ano, lá por 2025. Eu acho que eu consigo esse pet, cara. Meu Deus. Aí eu venho aqui, compro o trigo, né? E faço o quê? Compro o pet. Que é o quê? Quando você joga o trigo, o pet come. Automaticamente, então, você tá comprando o pet, né? Gente, vamos ver qual que vai pegar, gente. Vamos ver. Ai, meu Deus, cara. Vai ser aquele da cabeça verde. Eu tenho certeza, mano. Eu já tenho um monte daquele ali, gente. Eles estão olhando de cara pro outro. Tava até meio brigando ali, mas foi. Foi aquele da cabeça verde que pegou, ó. Eu já tenho, acho que... Eu não sei, gente. Sete ou seis daquele ali. Mais show. Beleza. Mais um que brota aí, né, gente? Petzinho, topzera. Agora eu vou tá comprando mais um trigo. Eu ia dizer um trigo, gente. Meu Deus. Um tigre. Vou tá comprando mais um trigo pra tá vendo aí se eu consigo pegar o fazão preto. Por quê, gente? Esse fazão na troca, eles pedem muita coisa, né? Eu não gosto de dar muita coisa. Por quê? Porque depois, quando é a gente que tá com o pet, o pessoal não quer dar quase nada, né, gente? Isso aí é uma coisa meio chatinha do jogo aí. Que é sempre assim que acontece. Então, eu não gosto muito disso no jogo, né? Aí, ó. Se fosse eu que tivesse o fazão, ninguém queria dar nada por ele, né, gente? Mas quando é a outra pessoa que tem o fazão... Meu Deus. Esse dia uma pessoa tava com um dele normal, gente. A pessoa queria um Shadow. Queria um pet muito valioso. Então, eu acabei não trocando. E vou tentar pegar sozinha lá. Ele tá olhando, gente. O olho dele brilhou. Ele tá olhando. Vocês viram o olho dele brilhou, gente? Mas foi esse metido aqui que pegou. Ai, meu Deus. Que metido, gente. Foi o metidinho que pegou ali. Mas beleza. Show de bola, né? Show de bola. Consegui dois pets. Comprei dois pets, na verdade, né, gente? Comprei dois pets. Aí tem bastante pets. Daqui a pouco tem até pra fazer um mega, né? Gente, quando vem essa loja de novo, eu compro de novo. E vamos comprando devagarinho até tirar o fazão preto. Bom, gente. Aí, basicamente, né? Sobre esse novo mapa aí, não foi definido nada, gente. Não pode, assim, dizer assim, ó. É com toda certeza do mundo. Não pode. Porque tem muita coisa pra entrar, né? E daí você tem que decidir qual que seria a melhor atualização para estar entrando, gente. Mas essa, com certeza, o povo ia gostar, né? Você me fala nos comentários. Se você queria um novo bairro, me fala aí que eu vou estar pegando os comentários mais elaborados, mais bonitos. Vou estar printando, vou estar mostrando. Beleza, gente? Algum comentário? Deixa o seu nome do Roblox. Aí eu vou estar mostrando pra eles. Né? Porque é sempre bom a gente fazer esse tipo de pesquisa, né? Gente, aqui tinha um escâmer, ó. O escâmer aqui, esse é um novo tipo de escâmer, entre aspas, né? Que ele faz o quê? Ele vai convidar a pessoa pra ir pra casa da pessoa. Ele vai adicionar a pessoa. Ele tá no Shadow Neon, chama atenção. Imagina, todo mundo tá em cima, né? Aí ele vai fazer o quê? Ele vai adicionar a pessoa e vai pedir pra pessoa ir pra casa da pessoa, pra dar um TP, né? E lá ele vai ter toda a privacidade para aplicar o golpe. Gente, isso mesmo. Então, eu peço pra vocês ficarem atentos, porque mesmo com todas as medidas de segurança, eles não vão parar. Os escâmer não vão parar. Olha, ele pediu pra pessoa ir pra casa pra dar um TP, ó. Vocês estão vendo? Ó, vamos lá. E pediu pra dar um TP nele. Por quê? Porque lá, sozinho com a pessoa, ele vai ser muito mais fácil dele aplicar um golpe do que aqui no meio de todo mundo, né, gente? Então, é isso que você tem que ficar ligadinho aí. Alguém chamar pra ir pra casa, alguém quer te adicionar pra levar pra tua casa, esse tipo de coisa no jogo. Fica esperto, porque com certeza é trambique, é golpe. Você já fica ligado aí e não caia nesse tipo de golpe, né? Gente, que o golpe tá aí e cai. Quem que é, né? Meu Deus do céu. Será que uma pessoa levou aquele cara que tava na cara, que era um escâmer, pra casa da pessoa? Ele não vai dar o shadow não dele. Ele não vai dar nenhum pet. Ele vai tentar roubar os pets que a pessoa tem. Então, fica aí sempre de olho nas coisas que acontecem no jogo. Tá toda a vida surgindo novos tipos de escâmer. Cabe a gente não cair, né? Gente, você viu a conversa que tá estranha? Tá aquela conversa bizarra? Não, gente. Sai fora, porque é golpe. Beleza? Sempre fica ligadinho, que daí dificilmente você vai ser roubado. Você vai ser roubado. Se você ficar muito ligado, dificilmente isso vai acontecer, gente, tá? Então, basicamente, o vídeo tá se encaminhando para o final. E eu peço que quem não deixou o like, deixe o like aí para estar fortalecendo o seu youtuber na plataforma. Não esqueça de responder as interações, né? Que eu pedi aí no vídeo, gente. Em breve, sai brincadeirinha dos dois corvos. Eu não sei se eu vou conseguir fazer hoje. Provavelmente não. Vai ficar entre amanhã e segunda-feira, beleza? Então, é isso, gente. Continua ficando firme e forte no canal para estar me apoiando aí. Para mim, você tá trazendo muitas novidades e muitas brincadeiras para vocês. Um abraço para todo mundo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.